Eu tô comendo um frango? Isso é um ato normal? Me parece um ato normal, Otávio. Alga, eu não me senti tão estranho. Tenta não pensar nisso. Alguém que sente como um frango de frente pra sua mulher é normal. Alguém normal. Sim, meu amor, você é alguém normal. Eu lhe disse que eu sou um pastor promissor. Eu sei, eu sempre soube disso, Otávio. Como? Não quero. Come o frango, Otávio. Você precisa experimentar o frango, Otávio. Eu não quero! Você vai ficar de pé aqui na cozinha? Vou. Vou ficar aqui. Exatamente aqui. De pé. Por quê? Tá bom. Comra. É melhor deixar. O que não comemos deve ficar. Deixa. Não pode, Otávio. Vai juntar bicho. Vai ficar todo. Deixa apodrecer. Deixa apodrecer. Deixa apodrecer. Tá bom. Obrigado.